Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma notícia do futebol brasileiro aqui pra vocês. Hoje é mais uma notícia de mercado da bola envolvendo o Palmeiras que ontem conquistou a Copa do Brasil. Então pra você que é torcedor do Verdão já chega dando o seu like aqui embaixo. E não esqueça de compartilhar o vídeo com seus grupos de palmeirenses para que eles possam ficar sabendo da notícia que já está repercutindo demais. E não esqueça também de se inscrever e ativar as notificações pra vocês não perderem nada porque todos os dias tem vídeo aqui no canal. E este vídeo está sendo patrocinado pelo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo na atualidade. Com ele você fica por dentro de todos os jogos, das notícias e acompanha também as transmissões da Bundesliga e do Campeonato Francês. Então pra você que quer ter acesso a todos esses benefícios de graça no seu celular, basta você baixar o OneFootball, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E como vocês viram aí no título, o Palmeiras está negociando a contratação de Danilo Barbosa, do Nice da França. Exatamente. O Palmeiras negocia a contratação do meiacampista Danilo Barbosa, do Nice. O atleta tem 24 anos e vem sendo acompanhado pelo Verdão desde o ano passado. A possibilidade neste momento é que o atleta acerte com o Palmeiras por empréstimo até o fim do ano, com a opção de compra ao término do vínculo. Há um acerto em caminhar entre os clubes, mas ainda restam detalhes a serem resolvidos com o atleta e seus empresários. Danilo Barbosa atuou pelo esporte em Braga de Portugal, quando o clube português era comandado por Abel Ferreira. O nome é aprovado pela Comissão Técnica Palmeirense. No Brasil, ele atuou pelo Vasco e na Europa tem passagem também por Isandar Lielge da Bélgica e Valência da Espanha. Aos 24 anos, Danilo Barbosa é uma opção para reforçar o meio de campo do Palmeiras, mesmo após os destaques de atletas como Danilo, Patrick de Paula e Gabriel Menino. Pode ser também uma alternativa para caso algum atleta seja negociado no futuro. Depois de focar na decisão da Copa do Brasil, a diretoria do Palmeiras volta a seu planejamento para a montagem do plantel para a temporada de 2021. O clube também quer, pelo menos, mais um atacante. E então, para você que é torcedor do Verdão, comenta aqui embaixo o que vocês acharam aí do meu campista Danilo Barbosa, que já teria um acerto encaminhado entre os clubes, porém estão restando apenas detalhes aí para serem resolvidos entre atleta e seus empresários. Então, comenta aqui embaixo o que vocês acharam dele e não esqueçam de deixar o seu like e de compartilhar o vídeo com seus grupos para que eles possam ficar sabendo do possível reforço do Palmeiras para esta temporada de 2021, beleza? E então, se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para vocês não perderem nada porque todos os dias tem vídeo aqui no canal. Então, vou ficando por aqui e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri